Aconteceu na semana passada a inauguração da Maquio Maquiagens e Acessórios. Trata-se de uma loja especializada em produtos para maquiagem profissional ou para o dia a dia. Lá você encontra as principais marcas do mercado. Um atendimento personalizado e único, demonstrando a todas as clientes como realçar a sua própria beleza. Vá conhecer. Fica na rua Presidente Vargas, 1450, no centro de patrocínio, em frente à loja BEMER. Bom, nós estamos com a Luana e a Suiane, que estão aqui prestando esse serviço da Maquio de atendimento aos clientes. Bom, Luana, uma nova loja, uma nova proposta na área de maquiagem. Então, começou com a ideia de ter uma loja com produtos diferentes em patrocínio, porque estava em falta produtos como Maquie, Ana Paula Marçal, esses lançamentos. E aí, a gente teve essa proposta da loja e vamos começar agora. A inauguração é hoje. E com produtos diferenciados, né? Sim, claro. Os nossos produtos são bem diferenciados. A gente tem várias marcas direto para o profissional, como Natália Capal, Ana Paula Marçal, Maquie e várias outras que estão vindo por aí. Toda semana vamos trazer novas novidades para vocês. Bom, qual o diferencial da loja em relação a outros do mercado? Bom, o diferencial da nossa loja é que também iremos prestar serviços, né? O pessoal pode vir aqui, a gente vai dar toda a assistência, qual base vai ser melhor para você, que cor que vai dar certo, a pessoa pode testar. Vamos fazer também maquiagens para o dia a dia, para a festa. E ela pode testar todos os nossos produtos da loja. Se tiver alguma dúvida de aplicação de produto, como usar, para que usar, a gente vai estar explicando. Como a Suiane disse, pode testar aqui na loja. Vai trazendo vários brindes, vai ter maquiagem também, que nós vamos aplicar aqui. Então, esse é o diferencial. Bom, vou deixar vocês boas à vontade, né? Para vocês ir mostrando os produtos aqui que estão disponíveis agora. Vamos começar pelas novidades? Para quem não gosta do brilho, tem o fixe sem brilho. Para fixar a maquiagem, ele é muito importante, que você faça no final, não fica aquele efeito de pó no rosto e ele fixa a maquiagem o dia todo. Para quem usa menos, tem o mini também, porque quem não faz muita maquiagem, não vai usar esse grande. Aí tem o pequeno, tem esse da Miss Rosé também. Continuando com a Ana Paula, temos contornos. Esse aqui é o iluminador. Várias bases de lançamento, como Mari Maria. Maquiê também. Maquiê a gente tem quatro cores, que são as cores corindas, essenciais para maquiagem. E essas paletas lindas aqui de lançamento, pura. Várias maletas para guardar maquiagem. Essa aqui, para quem tem bastante maquiagem, ficar organizadinha. Temos as pequenas, para quem não tem tanta. Essa vem com três. E tem essa média também. Muitos produtos de limpeza de pele. Desde o mousse, sabonete, água micelar. Tchau. 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 Tchau.